Opa, tudo bem com vocês? Olha aqui ó, a gente fez esse projeto aqui de um carrinho para transporte de carga. Sabe aquele carrinho que a gente transporta carga, seja lá o que for? Pois é, a gente estava precisando de um, até íamos comprar já um feito industrialmente, mas a gente chegou à conclusão que daria para fazer um projeto bem legalzinho, usando o material que nós já tínhamos aqui na oficina, que é metalon. Então usamos esse aqui, mas pode ser usado outro tipo de metalon, mais resistente ainda, porque esse carrinho aqui, a gente fez um teste e ele suporta entre 80 e 90 quilos, tranquilamente. Nós usamos esse metalon aqui, que é o 20x30, tá? 20x30 e o 20x20, ó. E aqui uma barrinha chata, bem legalzinho, né, para aguentar o peso. As rodinhas nós usamos as que nós já tínhamos aqui na oficina também, mas pode ser usado uma roda maior, não tem problema nenhum, né. Nós, é como eu sempre falo, né, a gente gosta muito de fazer algum projeto usando o material que nós já temos aqui na oficina para a gente não ter que investir mais dinheiro ainda, né. Então, por isso que nos nossos projetos, a tendência, o custo dele é ser bem baixo mesmo, porque nós já temos já o material. Mas muitas pessoas têm, né, em casa já alguma coisa, principalmente o pessoal que já tem aparelho soldo, né. Então, geralmente o pessoal sempre tem alguma sobra de material, que fez um trabalho para um cliente, que sobrou ou comprou um pouquinho a mais e está sobrando na oficina ali. Então, dá para fazer, executar um projeto bem legal. É um carrinho, ficou muito resistente e vai servir para muitos e muitas coisas que a gente vai fazer agora futuramente, tá bom? Então, a gente não fez o passo a passo, que não é a nossa praia, né, não é o nosso métier, mas a gente vai colocar algumas fotos para vocês aí da execução dele. Mas é muito simples, metalom 20x30, no caso esse aqui, ó, metalom 20x30, 20x20, uma chapinha aqui bem resistente, as rodinhas aqui, ó, são rodinhas de PVC, né, juntamente com borracha, então é bem suave mesmo, ó, não dá nenhum atrito, olha aí, ó, que legalzinho, né. E na altura certinha da pessoa fazer a pega aqui, ó, olha aí que legal que ficou, né, tá bom? Vamos colocar algumas fotos para vocês verem aí como é que a gente fez a execução. Qualquer dúvida que vocês tenham aí do material, alguma coisa assim, pode ficar à vontade, coloquem aí nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal, pessoal, não se esqueçam de inscrever no canal, não se esqueçam de dar o like, porque sem se inscrever no canal, sem dar like o canal, qualquer canal no YouTube hoje em dia, ele só desce, né, e a tendência é desaparecer, tá bom? Então a gente sempre conta com o apoio dos parceiros ali, que estão nos seguindo já há um bom tempo, e a gente sempre agora, né, ultimamente, a gente nunca pediu, mas ultimamente a gente está pedindo o like e que se inscrevam no canal, senão a gente vai ficar estagnado no tempo, a gente vai sumir do mapa, e vocês, de repente, não vão assistir mais os conteúdos da mão na obra Miristar Soul, tá bom? Um grande abraço para vocês, se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo, porque é interessante, né, pessoal, interessante, é um carrinho de carga efeito em casa ali, bem prático para vocês terem uma noção aí, tá bom? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!